Vai DJ João Vai DJ João Sem frescura elas brotam Pra sentar na vara Sem frescura elas brotam Pra sentar na vara Sem carinho elas pedem Com cara de safada Sem frescura elas brotam Pra sentar na vara De novinho só tem nome Não tá perdoando nada Oi, vou regaçar Essas danadas Vou regaçar Essas danadas De novinho só tem nome Oi, não deixa passar nada Vou regaçar Essas danadas Vou regaçar Essas danadas Vai flexionando o cabo Cê tá na ponta da pica Oi, vai flexionando o cabo Cê tá na ponta da pica Vai flexionando o cabo Vai flexionando o cabo Cê tá na ponta da pica Vai flexionando o cabo Cê tá na ponta da pica Vai flexionando o cabo Cê tá na ponta da pica Faz guarda de quando eu meto a 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 pica Cê tá gostoso então cê tá piranha, rebolando na minha pica Vai, faz quadradinho quando eu meto a pica Faz quadradinho quando eu meto a pica Cê tá piranha então cê tá gostoso, sarrando gostoso, a buceta na pica Faz quadradinho quando eu meto a pica Faz quadradinho quando eu meto a pica Cê tá piranha então cê tá gostoso, sarrando gostoso, a buceta na pica Aê, avisa de porta a porta quem tá parando tudo em BH é o DJ Sander Aê piranha Motocque Motocque